A palestra sobre a importância do fortalecimento das marcas foi realizada no tradicional café com empresário da Associação Empresarial de Pato Branco. O publicitário argentino Agostinho Lombardi falou sobre a importância do fortalecimento das marcas das empresas e deixa claro que as marcas são importantes para todos os níveis, não importando o tamanho do negócio e segmento envolvido. A gente está precisando de marcas muito mais empáticas com os problemas e as necessidades do cliente, então o foco no cliente é fundamental e isso junto com a identidade das marcas genuínas, marcas que realmente sejam o que nasceram para ser e não ser cópia de alguma outra marca do mercado. E isto tem a ver com o porte de empresa ou desde o pequeno negócio lá do bairro pode construir e fortalecer sua marca? Bom que falou isso, o branding é para todo tipo de empresa, pequena, grande, na verdade todo mundo tem algo para oferecer, algo para aportar para o mercado, então quanto mais e previamente todas as empresas assumirem o papel da marca, a questão do branding, com certeza vamos ter muitos mercados mais maduros e com muitas mais opções para o cliente se identificar. A palestra de hoje trouxe estratégias que o marketing possibilita às empresas com as técnicas para o fortalecimento de suas marcas no mercado consumidor. Hoje a marca pode ser considerada um dos maiores patrimônios das empresas, um patrimônio imaterial, mas que representa a sua inserção no mercado consumidor. Para o empresário Ivan Orlandini, vice-presidente da Associação Empresarial de Pato Branco, o fortalecimento das marcas tem se tornado cada vez mais importante no mercado. A força da marca está na cabeça do consumidor, mas a gente sempre se preocupa em estar colocando na cabeça do consumidor que registre a nossa marca, que ele lembre da nossa marca, mas nós temos que se preocupar de que forma chegar nele, para a gente deixar a nossa marca sempre como uma opção e que essa opção seja uma opção legítima, uma opção que realmente entregue o que a gente está oferecendo no marketing. Então trabalhar a marca é fundamental, trabalhar a marca é importante, é continuidade, eu acho que a continuidade da empresa está ligada diretamente a isso.